MÚSICA 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 Nossa Senhora das Lourdes Tem sete espadas no peito Saudade tem sete letras E ferem do mesmo jeito E ferem do mesmo jeito Menina do lenço preto Diga-me quem te morreu Se foi pai ou se foi mãe Por ela morreu Que por ela morreu Que por ela morreu